no meio rural. A proibição de visitas íntimas pode ser uma forma de impedir que presos considerados perigosos continuem comandando quadrilhas. A medida vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Criado em 2003, o regime disciplinar diferenciado, RDD, se caracteriza pelo isolamento total do preso. Ele fica separado dos demais em uma cela especial, com direito a duas horas de banho de sol por dia e pode receber duas visitas por semana. Apenas presídios de segurança máxima aplicam o regime de disciplina carcerária especial. A lei brasileira prevê os casos em que ele é aplicado. RDD é um regime disciplinar diferenciado para crimes gravíssimos, para crimes praticados por organizações criminosas, como homicídio, tráfico de drogas, latrocínio, roubo. Estes crimes, alguns deles, praticados por organizações criminosas, aqueles que o cometeram ficam em RDD. Por exemplo, Fernandinho Beramar está no RDD. Nem do Rio de Janeiro está no RDD. Um projeto de lei do Senado pode aumentar as restrições aos presos sob regime diferenciado. O objetivo do projeto é proibir visitas íntimas, para impedir que as companheiras dos detentos sejam usadas como mensageiras pelas facções criminosas. Não podemos permitir visitas íntimas, porque através das visitas íntimas, aquele que está preso passa notícias para fora e dá comandos para que os seus coautores, os seus cúmplices, possam praticar outros crimes fora do sistema prisional. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça também é contra a manutenção das visitas íntimas. Em alguns casos, como ficou provado, Fernandinho Beramar, por exemplo, ele continuava controlando a sua organização através das mulheres que ele recebia e através também de seus advogados. Então nós temos que conter todos esses gargalos para evitar que o crime organizado prospere no Brasil. Este especialista em segurança pública não concorda com a medida por acreditar que ela fere os direitos humanos dos presos. Mesmo assim, ele reconhece que a proibição de visitas íntimas seria eficiente como mecanismo para dificultar o contato entre os detentos e as organizações criminosas. Eu não vejo outra forma de cair, a não ser que fosse feita de uma forma que na nossa cultura não é aceita. Você fazer a invasão da privacidade em última escala, gravar tudo que acontece naquele momento, em regimes autoritários isso poderia acontecer, mas no nosso não. Então eu tenho a impressão que ou você proíbe ou se desenvolve mecanismos de fiscalização pós o contato. E aí